E vamos sem ter sorte peço este campeonato Atrás do gol eu canto, bebo e te quero mais Sou colorado e nada muda este sentimento Porque é nas más que eu demonstro que te amo igual E vamos Inter, não podemos perder E vamos Inter que temos que ganhar Daria vida por um campeonato, uma taça a mais E vamos Inter, só te peço este campeonato Atrás do gol eu canto, bebo e te quero mais Sou colorado e nada muda este sentimento Porque é nas más que eu demonstro que te amo igual E vamos Inter, não podemos perder E vamos Inter que temos que ganhar Daria vida por um campeonato, uma taça a mais São tantos momentos de glória que temos Meu coração se alegra quando tu entra em campo Todo esse tempo vivi sempre ao teu lado Corado, 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 para sempre E vamos Inter, não podemos perder E vamos Inter que temos que ganhar Daria vida por um campeonato, uma taça a mais Daria vida por um campeonato, uma taça a mais São tantos momentos de glória que temos O Inter Meu coração se alegra quando tu entra em campo Todo esse tempo vivi sempre ao teu lado Para sempre Corado, corado, corado Para sempre Corado, 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 para sempre